As marcas ainda estão latentes. Foram três cirurgias. A recuperação vai ser longa. A Aline tem que tomar vários remédios. Depois de 20 dias internada no Hugo, ela recebeu alta no domingo. Depois de três meses, com fisioterapia e tudo, se tudo der certo, que eu vou poder voltar a tentar andar. Os ferimentos ainda estão fechando. Além da dor física, tem a dor psicológica. A Aline não dorme direito mais. Não sinto fome. Fico grata a Deus que estou viva, mas é muita dor. A moça, que veio para Goiânia cheia de sonhos, hoje vive um pesadelo. Essa perna não vira de jeito nenhum. Essa aqui eu ainda consigo colocar por cima dessa. Agora eu estou conseguindo ficar um pouco de lado. Para fazer xixi é fralda, tudo na fralda. Banho já tem 22 dias banhando na cama. Só passo um pano com sabão e um pouquinho enxaguando. Desse jeito. Não é vida não, né? Aquele 23 de agosto era um dia comum de trabalho para a Aline. Ela trabalha num supermercado que fica logo ali à frente. Aqui na rua mesmo. Próximo à casa onde ela mora. O João Paulo Pereira, que tinha sido o namorado dela, um relacionamento muito conturbado, foi lá pedir um carregador de celular, que estava com ela. Dele, mas estava com ela. Ela então estava trabalhando ali no caixa do supermercado. Disse para ele, olha, espera eu terminar de trabalhar. Isso já era por volta de 5 da tarde. E aí ele foi, comprou duas mexericas, ficou do outro lado da rua e voltou depois para pedir novamente. Aí já bastante exaltado, fazendo ameaças. Nisso tinha um homem fazendo compras ali no outro caixa, que observou tudo. Este homem viria a ser muito importante logo depois. A Aline, já desesperada ali com aquela pressão toda, falou para ele, olha, escolhe qualquer um desses carregadores que estavam à venda ali no supermercado. Ele falou, não, eu quero o meu. Anda logo, vamos lá buscar. E aí ela pegou e arrumou uma outra pessoa para ficar no caixa para ela. Ali tentou procurar alguma ajuda, alguém que pudesse acompanhá-la, mas não tinha ninguém. Então ela resolveu subir à rua, veio pelo lado de lá. E o João Paulo Pereira, sempre ali do lado, fazendo ameaças. Aí em um momento, ele chegou e falou para ela, é hoje que eu te mato. Nisso, ela pegou e resolveu não ir para casa. Ela deu meia volta e atravessou a rua para tentar voltar, tentar procurar alguma ajuda. Foi nesse momento que o criminoso acabou atropelando ela. Bem aqui, até hoje, ainda conseguimos ver marcas da moto. A sorte, se é que se pode dizer que ela teve sorte em algum momento nisso tudo, foi que aquele homem que estava no caixa, ao lado, e percebeu a má intenção do João Paulo, o seguiu. E no momento do atropelamento, ele acabou parando e rendendo o João Paulo. Se não fosse aquele homem, provavelmente, Aline estaria morta. A mãe veio do Tocantins para cuidar da filha. A vida de todos da família virou de ponta cabeça. Eu moro a 600 quilômetros, aqui de Goiânia, né? Eu moro em Peixe, Tocantins. Trabalho e cuido da filha dela de 11 anos, que depende muito de mim, principalmente com a vida escolar. Os remédios são caros e são muitos. Elas não têm condições. Ela teve que comprar o colchão casca de ovo e o lençol de silicone para a água não entrar no colchão. Está sendo muito difícil. A mãe pede uma ambulância para levar a filha de volta para a cidade de Peixe, onde ela mora. A minha filha não dá conta dessa viagem nessas ambulâncias pequenas. Tem que ser uma tipo essas do SAMU, grande. Então, eu quero pedir muito para alguém que esteja me assistindo agora, que tenha essa facilidade ou que trabalhe com isso, que me ajuda. E também apoio psicológico. A minha filha não está conseguindo ficar sozinha. Eu tenho que ficar aqui, nessa cadeira. O tempo todinho com ela. Porque se eu saio lá para fazer alguma coisa, ela grita aqui. Ela está sentindo medo, ela está apavorada. Não vai ser nada fácil. Mas Aline quer se recuperar do trauma e seguir a vida adiante. Quando eu melhorar, eu quero ver se eu faço um curso, alguma coisa.